E a minha família, boa tarde, bom dia, boa noite, não importa onde você está, considera saudado. Então de parabéns nossos irmãos adaptados que venceram o Mundial. Pra quem não sabe o que é futebol adaptado, vou explicar. Futebol adaptado é um tipo de futebol que joga lá todas as pessoas que são diminuídos físicos. Quem não tá entendendo é diminuído físico, deficiente. Quem não tá entendendo o que é deficiente, não pode explicar mais, porque senão a felicidade das pessoas. Mãos e irmãs, obrigado, Deus vos abençoe, abençoe a vossa família por vocês vencerem o Mundial de Futebol. Conseguiram nos fazer ficar felizes pelo futebol. Mas na verdade, meus irmãos, adaptados são vocês. Adaptado é essa seleção do quase, que são todos completos, cabeça, todos pés completos, cabeça grande e tudo tem. Que não conseguiram vencer o Mundial, não conseguiram nenhuma fase do Mundial, coisa nenhuma. Não vale a pena me mentir, porque é guerra. Em 2006, quando foram no Mundial, a Angola não tinha guerra. Assinamos o Corpo de Paz, dia 4 de abril de 2002. Não vamos se mentir aqui. Então, aqueles que futebol e seleção do quase, é que são adaptados. Porque não se explica uma seleção adaptada, que só tem uma perna, cada jogador e duas muletas, vão ganhar na final da Turquia por 5-4. Uma seleção que só tem uma perna, cada jogador com uma perna, marcam cinco golos. Essa seleção do quase, que estão todos completos, só marca um golo. Esse é feitiço, só pode ser feitiço daqueles completos. Vocês que estão todos completos, só estão conseguindo marcar um golo. No Mundial 2006, primeiro jogo da Angola no Mundial com o Portugal. 1-0 nos deram, nos indiretaram. Segundo golo, Angola-México. 0-0. Terceiro jogo, Angola-Irão. 1-1. Quer dizer, uma seleção que está em todo mundo com piloto. Eu não conhecia a seleção adaptada. Eu não sabia que aqui em Angola tem uma seleção de diminuir o físico do futebol. Eu não sabia. Eu fiquei alegre e feliz. Quando eu percebi que ganhamos o Mundial, eu pulei e falei, glória a Deus. Deus tem abençoado. Aí onde a pessoa despreza, onde Deus habita. Quer dizer, o nosso sistema adaptado, não ligamos muito o futebol, ligamos mais o futebol da seleção do quase, que quase nos mata, mesmo também de vertige. Está vendo? Então, uma seleção do quase, onde é que se viu? Uma seleção de futebol em um país, o melhor jogador ou o melhor marcador da seleção do futebol no Mundial, tem um golo. Angola é o melhor marcador de todos os tempos nos Mundiais de futebol. Só tem um golo. Flávio Amado, só estou a mentir, me procura no Facebook, eu sou bondoso. Eu falo, bondoso, estás a mentir? Só temos um golo, mas somos todos completos. Quer dizer, como estamos indo no Mundial, estamos muito com a intenção de casa, se passarem de fase, vamos oferecer uma casa, se passarem de fase, cada pessoa, um pageiro, um rancher, um bugare, está muito rápido. Agora, exemplo de superação, está aí. Exemplo de superação, chapada na cara. Nos deram chapada na cara. Eu não, eu não. Não sou futebolista. Você é futebolista completo. Chapada na cara que vos deram nossos irmãos adaptados. Está aí, somos campinhões mundiais de futebol adaptado. Tenho orgulho de dizer que sou angolano. Sou angolano. Vocês que estão futebolistas completos, não se batem no peito a dizer que são angolano. Espalhe esse mambo até chegar na federação de futebol e ninguém mais atropeira.